Vamos falar com a gente rapidinho? É porque eu já tenho que ir direto lá pra resolver essa situação Como é que você tá, seu coração tá tranquilo? É, na medida do possível sim, né? Infelizmente com todo esse caso aí Mas obrigado, obrigado Tá bom, obrigado Guime, tudo bem? Pode dar uma palavrinha com a gente? A gente tá acompanhando você Como é que foi lá? Foi tranquilo? Foi tranquilo Como é que você tá nesses primeiros dias aí Após receber tudo isso? Ah, uma grande pressão, né? Mas, bem Deus Valeu, valeu Guime, Guime, e a Lessa? Como que tá você e a Lessa? Estamos, né, buscando perdão Obrigado, Guime Obrigado, Guime